Full HD, 4K ou 6K? Tem realmente diferença? Antes de mais nada, olhe essas imagens aqui. E aí, minha joia, viu alguma diferença? Não? Então vamos ver de novo. E agora, deu pra ver a diferença entre elas? Bom, todas essas imagens foram gravadas com a mesma câmera, a Blackmagic Pocket Cinema 6K. Você pode pausar e ver depois com mais calma, e depois você volta aqui. Enquanto isso, eu vou te explicar melhor, porque eu comecei o vídeo perguntando a diferença pra você. Bom, basicamente é porque hoje em dia existe uma preocupação muito grande com as resoluções. Que é, quanto mais resolução, mais qualidade vai ter o meu vídeo. Bom, em termos técnicos, isso é verdade. Mas o quanto isso importa pra quem tá assistindo? Hoje em dia temos câmeras gravando na 4K, 6K, 8K e até 12K. Imagina aí, um filme 12K, pô. É muita resolução. Agora a pergunta é, você tem uma TV de 12K? Ou um celular que roda 12K? Eu alívio que não. Mas se você tiver, me chama pra assistir que eu levo uma pipoquinha e uma Coca-Cola. Eu vejo clipes maravilhosos ser lançados em plataformas de streaming como o YouTube e o Vimeo. Filmados com câmeras de cinema e todos aqueles equipamentos fodas e tudo mais. E no final eles são liberados com a resolução de Full HD. Eu vou te falar, eu fico bem puto com isso, porque eu fico pensando, cara, por que não lançar em 4K ou 6K ou sei lá, com a resolução eles lançaram. Mas eu talvez entenda por que eles fazem isso. E por que eles fazem isso? Bom, acredito que seja pelo fato de como as pessoas consomem em geral esses vídeos. No Brasil, o celular virou o maior meio de acesso à internet. Então dá pra concluir que tanto um vídeo bom, bem produzido, quanto um vídeo qualquer de história de Snapchat vai ser assistido no celular. E pensando na praticidade e em garantir que os vídeos rodem independente da qualidade, o YouTube, por exemplo, definiu como qualidade padrão a de 480p, que é bem baixa. Se antes eles configuravam a qualidade de reprodução do seu vídeo de acordo com a sua internet, hoje você precisa ir nas configurações pra assistir um vídeo com uma qualidade melhor. Então aí você pode se perguntar, vale a pena então gravar em 6K? Se eu nem consigo assistir em 6K, vale a pena sim e eu vou te falar o porquê. Pelo simples fato de você ter uma gama de possibilidades a mais na hora da sua pós-produção. Aqui vai um exemplo. Estou gravando uma entrevista e só tenho uma câmera, porém a minha câmera grava em 6K. O que é que eu posso fazer? Eu gravo um plano aberto, enquadrando as duas pessoas, edito numa sequência Full HD e crio mais dois planos fechados para os meus entrevistados. Por estar usando uma resolução mais alta que a minha sequência, eu não vou perder tanta qualidade. Então eu faço uma exportação final em 4K e tenho uma resolução de entrega melhor. Isso serve pra quase todas as resoluções. É só você pensar em como você quer entregar o seu vídeo. Outra dica também é gravar tudo em Full HD e exportar em 4K com uma taxa de bits maior. Apenas pra o YouTube e o Vime não comprimir tanto o seu vídeo. Depois de ver essas comparações e a pena de onde você viu esse vídeo, pouca coisa vai mudar, minha joia. Principalmente porque nem quase todo mundo tem um monitor 4K ainda pra assistir esse vídeo com a sua maior resolução. E também porque o YouTube comprime quase que em 50% o vídeo pra caber na plataforma deles. Então onde eu quero chegar com isso tudo? É que como várias outras falassem sobre equipamentos, a resolução da sua câmera não deve ser um empecilho pra você não começar a gravar seus vídeos hoje. Ou até mesmo começar a oferecer o seu job. Esqueça todos esses mitos sobre equipamentos e resoluções, que é só com isso que você vai ter um bom resultado. Faça o que der com o que você tem hoje. Estude, aprenda, tire o melhor que der do seu equipamento e a recompensa virá. Saiba usar o que dá pra usar com o que você tem hoje. Não tente passar os limites com o seu equipamento. É isso aí, minha joia. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de compartilhar, deixar seu like e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Fechou? Então, até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.